Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, aqui diretamente de Atlântida, nosso balneário de Xangrilá, o melhor do litoral gaúcho. Isso não é bairrismo, realmente é o melhor. Tudo converge para o Atlântida. Aliás, é o ponto que distante de Cidreira até Torres está aqui, é o centro do litoral norte do Rio Grande do Sul. Na nossa sábado, a Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida, junto a este magnífico laude do SESC, cada vez mais aproveitado, tem toda espécie aí de material de academia para os adultos e também para as crianças e uma hidroginástica espetacular lá no pátio interno da Saba. E por falar em Saba, nós estamos aqui com o nosso vice-presidente da Saba, o doutor Carlos Schwartzman, nosso grande médico, traumatologista da primeira hora, um grande amigo, catedrático, mestre, doutor e tudo que se possa imaginar em termos de qualificação ao lado do seu irmão Gilberto Schwartzman, que é uma família que orgulha a medicina gaúcha e brasileira. Grande, Carlinhos, parabéns aí pelo jantar da Saba, onde se comeu magnificamente camarões, bacalhau e siri. Foi de primeira o jantar da Saba. Muito obrigado. A Saba, evidentemente, fica muito lisonjada ouvindo essas palavras. Principalmente, deve estar feliz, o nosso grande presidente, o Emir Parisotto, que está fazendo uma gestão simplesmente fantástica. Talvez uma das melhores que a Saba já teve. Ele dá uma libero, né? Era uma vedete frívola ontem, no jantar, esvoaçante. Feliz da vida, né? Ele é um presidente que ele planta, ele pinta, ele lixa, ele colhe flores, ele faz tudo. E encontra tempo para dirigir a Saba ainda. Ele faz tudo para a Saba. Ele faz tudo isso na Saba, viu? Ele realmente está fazendo uma gestão fantástica. É verdade. Tenho o endosso de todos nós, sócios da Saba, inclusive do meu desembargador preferido, Rui Armando Gessinger. E o Parisotto é tão inteligente, tão... um homem inventivo. Lá nas quadras cobertas da Saba, que são todas elas... De tênis, né? Diga. Sim, quadras cobertas de tênis. Porque futebol ainda nós não temos, isso é privilégio de tênis. É uma maravilha aquela quadra de saibro. E ele, para ter poupança de luz, teve uma solução que ninguém tinha alvitrado até então. Colocar aquelas telhas translúcidas. De modo que hoje não se precisa mais pagar a energia elétrica para jogar lá. É espetacular. E o sistema de conservação também dessas quadras está perfeito. Muito bom. Ó, e tu é um dos maiores usuários. Eu estou ali no Saba tênis e acompanho o Rui Marco, 8 da manhã, 7 da manhã, 9, 10 da tardezinha. Tu deve estar no preparo, Rui. Dr. Schwarzman, men sana in corpore sano. Tu deve estar no preparo, hein, Rui. Eu até me lembrei de um falecido, colunista social, que disse, estamos aqui com o Rui Armando Gessinger, essa figura maravilhosa. Musculosa. Está muito bem, Rui. Do meu lado direito aqui, o nosso Guilherme Portela, que é o diretor da Actalizes. Estivemos juntos lá na França, onde estou anunciado aí, junto com a tua diretoria. No 30º andar da Turmão, Parnas, imagina aquele cenário todo, anunciar um investimento de R$ 104 milhões para o Rio Grande do Sul. Essa primeira etapa, né? Acho que foi... Investimento em um ano, né? Em um ano, exatamente, só para 2017. Mas sabe o que me disseram? Por R$ 104 milhões, o Eduardo Cunha não tira a bunda da cadeira. É, eu não sei se os números lá, como é que funcionam, infelizmente. Não, brincadeira, brincadeira. Para nós, o investimento, por fato, é importante. Não, não, é muito importante. Vai proporcionar... Estou fazendo uma brincadeira. Eu sei, eu sei. Não só diretamente em função dos números envolvidos, mas pelo incremento dentro da bacia leiteira, né? A gente vai precisar fomentar muito mais leite para atender esse aumento de produção e, certamente, vai proporcionar uma melhoria socioeconômica para uma região grande do Estado. Agora, quando nós voltamos à França, ele me liga, o Guilherme. Paulo Sérgio, tu é amigo do meu avô, o Hélio Portela. Olha aqui, tia. Amigo do avô dele. Vê que faz a gente estar, Carlinhos. Pelo amor de Deus. O Carlinhos tem alunas médicas aí. Tem uma que já é avó. As alunas do Carlinhos estão impressionantes. Só prova que tu começou muito cedo e cultivou a lise. O pai e a tua mãe, que, pô, Paulo Sérgio, o meu filho gosta muito de ti, pô, então muito obrigado pelos elogios que tu fez para... E o Guilherme é advogado, sabe, né? Tu é advogado. É advogado e brilhante, brilhante advogado. Mas tu é advogado e desempregado. Eu sou engenheiro desempregado. Um engenheiro desempregado é um advogado desempregado. Eu tenho bons amigos. Obrigado. Milton Machado retornando de Portugal. O Milton já não podia ver mais bacalhau. Aí veio o jantar da Saba, qual era o jantar? Bacalhau. Foi para te recepcionar, Milton, para te matar a saudade do bacalhau português. Não precisa dizer que o da Saba foi melhor, viu? Não, não, mas estava muito bom também, enquanto os portugueses, né? Mas sobre a brincadeira do Eduardo Cunha, 104 milhões, ele também não sai da cadeia. Não, ele está na cadeia por muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, com 104 que está sendo acusado, também não vai sair da cadeia por causa desse valor. E lá na ponta direita, o nosso querido amigo Fernando Vieira, que terminou agora a primeira Festa da Música, integralmente realizada em Porto Alegre. E agora está anunciando aí uma possível Festa da Música. Onde ninguém vai adivinhar? Fernando Noronha. Que maravilha. É verdade, é uma possibilidade bem concreta. Há muito tempo que a gente tinha convites de vários estados brasileiros para que a gente pudesse realizar o projeto por lá, dando uma possibilidade para que mais artistas, principalmente do norte e do nordeste, pudessem participar. Surgiu essa, vamos dizer assim, essa vontade concreta lá do governo de Pernambuco e nós estamos viabilizando para o mês de maio uma das etapas da festa lá em Fernando de Noronha. E depois, em outubro, esperamos poder continuar realizando em Porto Alegre. A troca de canela para cá foi fantástica, atingiu os objetivos, colocamos quase 200 mil pessoas nas ruas da cidade, nas praças, nos logradouros, num projeto realmente fantástico. Fernando, obviamente que foi um grande desafio, uma grande coragem que tu a fazer a festa em Porto Alegre e principalmente por a escolha de diferentes locais para a realização também de diferentes eventos, né? E a festa realizada, que balanço tu farias a respeito desses eventos? Eu acho que a grande conquista foi, primeiro, possibilitar que um grande número, um número muito maior de artistas pudesse subir aos palcos. Nós tivemos, ao longo do período do nosso projeto, mais de mil artistas nas diversas atividades relacionadas à festa. Nós tivemos, como eu disse, a presença de público, num projeto totalmente gratuito. 200 mil pessoas, não é número, assim, chutado, são números comprovados. Nos projetos da redenção, na descida da Borges, a própria festa que nós fizemos com a Caissara lá, comemorando os 50 anos, apesar daquela chuva impressionante que caiu no dia, tivemos um público muito considerável. E eu acho que a principal, vamos dizer assim, o principal legado foi a receptividade do Porto Alegrense ao projeto. Quantos locais envolveram a festa da música? Nós fizemos a redenção do Lago Glênio Pérez, fizemos a descida da Borges, a Borges de Medeiros, fizemos lá o Pôr do Sol, fizemos várias... Os ônibus, música nos ônibus. Música nos ônibus, espalhado pela cidade, lá no Araújo Viana, para mais de 3 mil crianças. Fizemos um projeto de vários workshops e debates, fizemos parceria com a FAMECOS na PUC, que mais de... foram 40 e tantas mil crianças em sala de aula fazendo redações sobre grandes compositores brasileiros. Enfim, a gente procurou fazer... voltamos a realizar os grandes concursos de bandas marciais, festivais e tal. Foi uma... assim, uma... espraiamos bastante os diversos gostos musicais possíveis aqui na cidade. Bom, fica o meu protesto porque o doutor Rui, que é um excelente compositor, excelente músico, não teve seu espaço com a Festa Música. Mas já está convidado para a próxima agora. Mas não em Fernolunha, né? Não, aqui? Porque está tudo invertido. O Cruzeiro, está tudo invertido. O Cruzeiro do Roberto Carlos esse ano vai ser em terra, vai ser na Costa Saúl. A Festa Música, estão vendendo pacotes até nado para lá, viu? Vai ter balsa, vai ter avião, vai ter navio, vai... Dois dias para chegar de bairro. E o mais barato é a nado, viu? Não, esse é um projeto fantástico, Paulo Sérgio. Como tu sabe bem, não circula moeda de dinheiro. Nenhum artista recebe qualquer cachê para participar e nem nós cobramos qualquer ingresso nas dezenas de shows que são realizadas. Ainda bem que não te convidaram. Não te convidaram. Sem cachê não dá. Hoje nós já sustentamos o projeto com mais de 60% de dinheiro da iniciativa privada sem nenhum tipo de contrapartida fiscal. Eu já tinha... É que a minha decepção é... Ainda bem que eu tenho um amigo que me consola. Eu já tinha o meu checklist das minhas preferências no camarim, né? E era bem modesto. A champanhe podia ser a Freixeneia. A champanhe. Bruto, por exemplo. Não precisava ser aquela francesa. E a bombons, não precisava ser aquelas que o nosso presidente encomendou, umas toneladas ali. Nada disso aí. Podia ser Neugebaum mesmo. Mas a gente se acerta nisso aí. Não tem problema. Eu sei que é um artista caro, mas vale a pena... Já tem dois espirros aqui, viu? É o ar que está em cima da gente aqui. Mas, obviamente, a gente fica olhando esse contexto de festa à música. Os eventos da Saba, que o calendário ano passado já foi espetacular, tanto na área cultural e esportiva, como também na área de festas, né? Tivemos eventos extraordinários. Então, esse ano se encaminha para isso também, né, Carlinhos? Eu quero te dar os parabéns, realmente, porque o calendário foi muito bem elaborado. E temos ainda várias parcerias, a Rede Pampa com a Saba aí. Temos o torneio de Bocha, né, que vai, esse ano, ser ampliado de Torres da Tramandaí, com a final aqui em Xangriá, na sede da Saba. Sempre com os auspícios publicitários da Mais Econômica, do nosso Sesc, também. Esse ano é um ano muito especial, porque o Carnaval é no começo de março, não é? É esse final de fevereiro. Então, nós vamos ter oportunidade de termos oito finais de semana para serem, literalmente, festejados aqui. Então, vai ser um veraneio muito especial. Tem o Planeta Atlântida no começo de janeiro, mas teremos oito finais de semana. No começo de fevereiro. No começo de fevereiro. Teremos oito finais de semana cheios, como é esse, que ocorreu ontem à noite e está ocorrendo agora. Você já tem planos para as suas férias? O Uruguai te espera, com menos impostos em hotéis, restaurantes e aluguel de carros para compras. Taxi free e ainda devolução de 10% no aluguel de imóveis. Conheça mais detalhes no site uruguainatural.com. Um convite do Ministério do Turismo do Uruguai. Imagine um lugar muito feliz. Agora, imagine este lugar com benefícios especiais. Pagando com cartão de débito ou crédito, você tem a devolução do imposto IVA em restaurantes e em locação de carros. IVA zero em hotéis. Descontos de 10,5% em aluguel de imóveis e tax free. As férias encontraram o seu lugar. Mais informações sobre os benefícios em uruguainatural.com. Uruguai Natural. Bom, Rui Armando Guiás, tu que vives o tênis da Saba e falaste nas quadras cobertas, que realmente é uma conquista, né? Que já foi devastada várias vezes pelo ventavais. Agora mesmo tivemos uma inundação lá. E não tem como, os galpões daquele tamanho, né? São verdadeiros ginásios. Não tem como conter, né? Para um intempério como acontece, exageradamente como aconteceu. Veja que em Porto Alegre, vários locais sofreram muito. No interior do estado nem se fala, né? E aqui não foi diferente. Mas quem é que estava lá ajudando a tirar água? Emílio Parisotto. Pois é. De rodo em punho. Que beleza. E essas quadras são importantíssimas, não só agora na época do veraneio. Porque está crescendo cada dia mais o número de pessoas que moram permanentemente, tanto em Xangrilá como no seu distrito, que é Atlântida. E um detalhe importante. Já me falou agora o nosso presidente do Tribunal de Contas, que te manda altos beijos e carícias. E ele disse que vai fazer um home office. Glorioso Marco Peixoto. Marco Peixoto. Ele disse que reformou a casa dele aqui pertinho e vai ali colocar um home office, que é a nova moda. E que é o futuro, não é verdade? Hoje tu pode perfeitamente morar na França e atender as tuas coisas pela internet. Nós temos aqui um desembargador. Eu até queria botar esse assunto na roda, puxando um pouco para a saúde agora do Carlos Schwartzman. Porque o pessoal dos planos de saúde, a própria Unimed e o Centro Clínico Gaúcho, acabam uma pessoa sofrendo um acidente, sendo assaltada na rua. E normalmente o acidente vem por causas relacionadas a próprias estradas. Sofre um assalto, é baleada. Vai, atendido por uma ambulância do SUS, que é a SAMU, vai para um hospital, lá é atendido. Enfim, passa por um todo processo, especialmente no pronto-socorro. E depois a autoridade pública, através do SUS, cobra do plano de saúde essa hospitalização, essas intervenções que essas pessoas sofrem. Mas isso é um absurdo. Nós pagamos dois planos de saúde. Pagamos o público e o privado. Ora, imagina, eu tenho o Unimed. Daqui a pouco eu quero ser atendido pelo SUS. É um direito? Não é um direito meu? Eu não pago imposto para isso? Aí vou lá ser atendido pelo SUS e o SUS vai cobrar da Unimed? Pode isso, doutor Carlos Schwartzman? Olha, esses dias eu ouvi o deputado Marum falando aqui no seu programa. Ele disse o seguinte, do que eu não entendo muito, eu não posso falar. Então é quem tem que responder o nosso... Não, mas para aí. Está na área, isso eu também não entendo. Mas te coloca na situação. Dupla cobrança, não é isso? Sim. Então, não, eu não... Em caso de acidente, talvez até tripla, porque tem o DPVAT também que cobre, né? Tem o DPVAT? A gente paga o nosso imposto também. Eu gostaria de ouvir as considerações do nosso nome de desembargador, que tem de mais isso do que eu. Não se caísse na tua mão o julgamento disso. Tu é assaltado por falta de segurança que a autoridade pública não te dá. Tu vai para o hospital, lhe é atendido, fica lá três, quatro meses internado, recebendo atendimento pelo SUS. Aí o SUS vai cobrar do plano de saúde que tu tens? Primeiro, eu preciso fazer uma consideração muito importante, que talvez alguns telespectadores não gostem, mas que eu considero verdade. Nós somos um país que está doente. Nós somos um país que está complicado mesmo. Só quem não viaja para o exterior, só quem não vai de vez em quando para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Holanda, para a França... Que é 99% do povo brasileiro. Que é. Então, eles ainda acham que não está tão horrível assim. Mas está horrível. A coisa está muito, para dizer um termo, muito esculhambada. O índice de criminalidade nosso é astronômico. Por quê? Porque nós... Essa é a pura verdade. Nós não desvendamos mais... Os números não permitem mais nós desvendarmos esses crimes que cotidianamente acontecem só em Porto Alegre. Por quê? Ah, assassinaram três lá e tal. Ele recolhe para lá e eles abrem lá uma ocorrência. Mas não... A polícia não tem gente, nem estrutura, nem a brigada, nem a justiça de ir atrás disso aí. Banalizou completamente. Bom, o nosso sistema de saúde é um sistema também completo. Por quê? Existem atrofiamentos, existem superposições. Vários planos de saúde ainda socorrem as pessoas, mas quantas vezes se vê nos hospitais esta fila de pessoas, mas em que outro país tem isso? Então, eu sempre digo, nós não podemos raciocinar aqui no Brasil em termos clássicos, em termos harmônicos, como a doença deve ser excepcional. O homicídio tem que ser excepcional. O acidente de trânsito na Alemanha é notícia de jornal, um acidente de trânsito. Olha, houve um acidente, morreu uma pessoa... Por que que no Brasil, por exemplo, o assaltado e assassinado, a tua família ainda vai pagar o teu enterro? Por que que a família tem que pagar o enterro? Se tu foi assaltado nas ruas por falta de segurança? Quer dizer, em tese caberia por parte da família uma ação contra o Estado que tem o monopólio da segurança. Tanto é que nós não podemos ter armas na mão, não podemos nada, nem minora um pouquinho essa lei do desarmamento, que pelo menos exige, então, do cidadão um curso de tiro. Por todos os lados é culpado ao Estado. Sim, o Estado tem o monopólio. Mas quando eu vejo deputados e até do executivo indo para as câmeras de televisão, inclusive aqui no programa, ensinando como ser assaltado. Olha, não reaja, levante as mãos. Mas que barbaridade. Mas, Paulo, o desembargador falou uma coisa que não existe mais. O senhor falou que existem filas. Isso existia no passado, que a pessoa ia para um posto de saúde e se denunciava que chega às quatro da manhã, que se vende em fichas. Existiam filas. Mas os pacientes eram atendidos naquele dia. Hoje não existem mais filas. Os pacientes são atendidos no próximo ano. Naquela época tinha fila, mas era atendido no dia. Hoje o sistema capta a doença, a patologia. O senhor vai ser chamado daqui a um tempo da sua especialidade e demora seis meses, um ano, dois anos. Várias vezes o senhor vê no jornal que o paciente foi chamado e já tinha sido até enterrado. Essa é a história. Então, o senhor falou muito bem. Nós estamos num momento de atipia fantástico. às vezes os números, a gente fala com um colega de fora aqui do Brasil, morrem 50, 60 mil pessoas dos trânsitos e eles acham que o número está errado. Cinco mil? Não é possível isso. É o que o senhor falou. Na Alemanha, quando um acidente de trânsito é notícia de jornal. Mas vejam os companheiros aqui, os ouvintes. Amurabe, um rei da Babilônia, milênios de anos atrás, tinha o seu famoso código de Amurabe. É um conjunto de leis, como é o Deuteronômio, como outros dos próprios israelitas tinham os seus códigos. Mas Amurabe era anterior. Ele tinha um mandamento lá, dizia assim, se um Avilum, que era um cidadão, tiver coisas furtadas na sua casa, ele comparece perante a majestade e, ajoelhado, jura que foram esses, esses, esses objetos que lhe faltaram e a Arca Real vai o indenizar. Isso é a responsabilidade objetiva do Estado e que tem a responsabilidade da nossa segurança e se ele não, por isso que eu acho que as pessoas deveriam começar a topetar o Estado de ações indenizatórias, porque nós não podemos nos defender pessoalmente, o monopólio é estatal e ele não está cumprindo. E tivemos um plebiscito que nós ganhamos pelo armamento da população e que era o contrário. Isso de proibir as armas, que vai aumentar a criminalidade, é balela, porque tem que proibir a navalha, tem que proibir o canivete, tem que proibir a faca, tem que proibir um assédio, um machado, um facão, faz mais estrago do que um revólver, às vezes. Quer dizer, tudo isso é balela. Nós temos que ser mais severos. É como se fez nos Estados Unidos. Contemplação zero e fazer cumprir as penas. Tolerância zero. Mas eu vi também no teu programa esses dias, Paulo, que estavam discutindo a respeito do celular e do presídio que entram. Isso eu acho uma coisa facílima de resolver. É só pegar as pessoas que estão no aeroporto e colocar no presídio e as do presídio e colocar no aeroporto. É só inverter que está resolvendo o problema, que não vai passar nada, não é isso? Porque quando chega no aeroporto, qualquer que tem que tirar o sapato, o cinto, o brico. Mas faz isso com o advogado. Saca a bolha, não pode levar. Faz isso com o advogado. Mas revistam a mulher com algum exagero, tu vai ver o que vai acontecer. É impressionante. Agora o que eu gosto é das máximas. Agora vai, diz o ministro da Justiça, vamos criar presídios à prova de sinal de celular. Mas vem cá, imagina, não é proibido o sinal de celular? Agora vamos criar. Como se precisasse construir um presídio só para ser a prova de celular? Não é prova de celular. Pode o celular estar dentro do presídio. Sim, não, e consegue carregar ainda. É o celular e o carregador, para carregar o celular, eles têm tudo. Outro dia não acharam o presídio, um bebedouro, o cara foi consertar, tinha cento e poucos celulares dentro do bebedouro. Não era bebedouro, era depósito celular. Aí não funcionava o celular, o cara da manutenção mandou recolher para consertar, não. Era um depósito celular, que barbaridade. E são coisas assim fantásticas. A mesma coisa que o governo criar uma lei para limitar seus próprios gastos. Mas não é ele que tem a gestão dos gastos? Precisa de lei para limitar os próprios gastos? Ah, não, porque pode vir governos futuros e tal. Quer dizer, tudo é... Mas, enfim, aí essa é a realidade do nosso Brasil. Nós estamos falando do Brasil dos problemas. Nós temos que falar do Brasil da produção, aquilo que interessa. E acho que o governo, a gente ficou esperando medidas que realmente pudessem conter os gastos públicos, mas também medidas que pudessem levar ao desenvolvimento. E, felizmente, o presidente Michel Temer tomou a decisão no final do ano passado de estabelecer algumas medidas para que se pudesse gerar emprego, renda e produção no Brasil. Depois de termos lida a mensagem do nosso CENG com o Momento do Engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento CENG, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Você sabia que, em 2016, nada mais, nada menos que 1.800 engenheiros foram agregados aos sócios do CENG? E você sabe por que este número chegou a este patamar? É porque o CENG tem excelência no plano de saúde com o CENG Unimed. Tem a segurança no plano de previdência com o CENG Previdência. Os descontos de universidades estão aí e em curso de qualificação. A representatividade nas negociações coletivas também é uma outra qualidade, um outro quesito que o CENG trata com muito carinho e muita propriedade. E essas são só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria e, claro, dos seus dependentes. Acesse o portal CENG e conheça também o serviço de assistência jurídica ampliado em 2016 para engenheiros das regiões de Caxias do Sul, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santa Maria, Panambi e Santo Ângelo. Além, claro, da região metropolitana e da capital de todos os gaúchos. Faça com mais de 14 mil profissionais da área. Seja sócio do CENG, Sindicato dos Engenheiros. Cada vez mais, nosso maior projeto é você. Como é que você viste, doutor Guilherme Portela, as medidas do governo federal no sentido de gerar emprego e renda? Acho que você comentou bem, teoricamente, não precisaria porque o governo dispõe. Mas o problema do Brasil, acho que não é a teoria, é a prática. E, na prática, a gente sabe que podem ocorrer direcionamentos de verbas para outros fins populistas que não necessariamente são aqueles que o Brasil precisa. Então, isso coloca alguma restrição. Eu acho que, nesse momento que a gente passou por exageros, isso tem alguma simbologia? Eu não vi com maus olhos isso, Paulo, para ser sincero. Eu acho que o que deve acontecer é que a gente priorize aquilo que o Brasil realmente... Não, não é questão de maus olhos. Acho que até tem que fazer, mas... É que é de estranhar, né? Tem que fazer um presídio para a prova de sinal de celular. Não, isso é... Ter que fazer um presídio para conter o gasto do executivo. É. Convenhamos, né? Teoricamente, eu acho que não seriam necessários, como tu falou, mas como na prática, nos últimos anos, a gente viu o dinheiro escorrer para outros fins, eu acho que quanto mais restrições a gente puder colocar nesse momento para a administração pública poder direcionar os recursos para onde realmente é necessário, isso eu acabo vendo com bons olhos, para ser sincero, né? Vamos ver. Agora, a gente tem todos... Tudo combina numa coisa só, eu acho, no final das contas. Quem a gente coloca lá? Eu acho que nós ainda não soubemos eleger as pessoas em número suficiente para, enfim, nos administrarem da maneira devida. Acho que a gente tem, sim, uma democracia muito jovem, esse é um processo de aprendizado, mas acho que com tudo isso que aconteceu, eu estimo que a gente tenha uma melhora gradual nas próximas eleições e que a gente possa definitivamente estar votando melhor e estar conseguindo colocar representantes que realmente traduzam aquilo que o povo precisa lá na administração pública. E vocês acreditam, sinceramente, Emílio Tomachato, que é um homem trans, um empresário também, gerando emprego e renda aí, e muitos, até agora em clube de futebol com São José, Tu achas que nós teremos uma reforma trabalhista condizente com o melhor relacionamento capital-trabalho, menos oneroso para o capital, que, aliás, tem gente que pensa que é oneroso para o capital, não. Ele é oneroso para o trabalhador, porque essa lei trabalhista que está aí, ela é desempregadora. Essa que é a grande verdade. Olha, a esperança é que melhore, melhore bastante, mas nós temos que ter consciência de que há muitos interesses, foi dado muitos poderes aos sindicatos e eles têm uma força muito forte, muito grande. Coisas que em outros países aí não existem, o sindicato é até um órgão de cooperação do governo, aqui não, aqui é sempre de oposição. Então, eu não acredito, assim, que vai passar tranquilamente esse tipo de lei, esse tipo de ajuste, porque as leis trabalhistas, elas são terrivelmente prejudiciais ao empresário, ao empregador, e automaticamente acaba prejudicando o empregado, porque esses custos todos, os empresários têm que passar, têm que repassar esses custos. Então, acaba onerando todo mundo, prejudicando todo mundo. Você já entra, quando você tem uma ação trabalhista contra a tua empresa, você já entra 95% de chance de ser derrotado. Você tem que provar uma série de coisas quando, muitas vezes, um empregado leva mais três ou quatro funcionários, colegas, que vão lá, dizem a mesma coisa, mentem muitas vezes. E o que parece, assim, é que os juízes já estão sempre naquela, bom, vamos tirar da empresa para dar um pouco para cada um dessas pessoas que entram na justiça, muitas vezes sem direito algum, é impossível, assim, um funcionário, às vezes, ganha três mil reais por mês, entra com uma ação, trabalhou aí dois anos, três anos, reclamando trezentos, quatrocentos mil reais, e muitas vezes, acabam ganhando a justificação. E normas regulamentadoras exageradas, né? Também, hoje em dia, nós importamos equipamentos alemães, Estados Unidos, e muitas vezes não podemos usar aqui, sem adaptações no Brasil, porque, enfim, não condiz com o NR10, NR22. Nós temos normas regulamentadoras dentro desse espectro, né, da seara trabalhista, são mais rígidas do que qualquer outro país desenvolvendo o mundo. Eu não quero valorar isso aqui, eu acho que muitas vezes a gente aplica o remédio na ferida errada, né? Tem que ter uma reanálise disso tudo. Existem, de fato, exageros que hoje diminuem a capacidade de investimento externo no Brasil. Não tenho dúvida disso. Nós temos um exemplo, né, Paulo Sérgio, do nosso amigo Dodi, ontem, ele estava comentando que, perguntando por que que este ano não saiu o Cruzeiro, né, do Roberto Carlos, ele explicando que o Ministério do Trabalho interferiu nas empresas estrangeiras, dizendo que para cada funcionário estrangeiro dentro do navio tem que botar um brasileiro. Não, é possível. Então, é uma tripulação de um, vamos dizer, de 3 mil passageiros dentro do navio, tem uma tripulação de 1.000 a 1.200 funcionários do navio, teria que ter também brasileiros. E a qualificação desse povo... Mas que barbaridade, mas é de última, quer dizer, eles acham que vão ganhar emprego na marra, aí acabou os cruzeiros, pronto. Não, e a indústria do turismo, porque quantos navios, né, principalmente ainda a Itália está movendo para o Brasil. O império de competitividade, esse é o grande problema, né? Em vez de agregar, a gente só se complica mais. Acho que dá para resumir a Justiça do Trabalho no discurso do hoje prefeito Nelson Marquesan, quando o deputado federal, na tribuna, numa daquelas audiências públicas, fez uma demonstração matemática do custo da Justiça do Trabalho em relação aos benefícios que ela proporciona. Então, se a Justiça do Trabalho, vamos supor, em números aleatórios aqui, ela paga durante o ano inteiro um milhão de reais a todos os beneficiados, ela custa dois. Quer dizer, ele se expressou de uma maneira tão clara que me chamou a atenção. Eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer e acho que muito poucas pessoas sabem. Quer dizer, a Justiça do Trabalho custa o dobro do que ela proporciona de benefício ao trabalhador. Isso está correto, desembargador? E outra coisa, não, tu estás coberto de cara, outra coisa importante é o seguinte, o Estado não produz riqueza, vamos nos conscientizar disso, o Estado, a máquina estatal, ela tem que existir, ela tem que estar funcionando, mas ela não produz riqueza. Quem produz riqueza são os particulares que têm seu botequinho, têm sua fábrica, têm isso, têm aquilo. E eu creio o seguinte, ou nós nos sentamos à mesa de negociações, os sindicatos e todo mundo, e entramos num acordo no sentido de flexibilizar as relações trabalhistas, porque assim como dá, não dá mais, assim como está com essas amarras, com inversões de ônus da prova, por exemplo, isso é um absurdo, a inversão do ônus da prova. Bem, se nós não fizermos isso, não vai ter melo nem porongo, porque o pessoal vai desacorsoar, a nossa economia vai decair, a informalidade vai graçar, e aí não tem nem mel, nem porongo. A vida é feita de momentos especiais, e para aproveitar ao máximo cada um deles, a Unicred oferece planos de saúde e de vida que garante a sua tranquilidade sempre. Converse com um dos gerentes e conheça as vantagens de todos os benefícios para proteger ainda mais você e sua família. Segura de vida, Unicred. Valorizar a sua vida é o trabalho da Unicred. Nós vamos agora ao momento saúde aqui no Pampa Debates com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwarzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa tarde. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de câncer de mama. O câncer de mama é um tumor que se desenvolve como uma consequência de alterações genéticas em algumas células da mama, que passam a se dividir descontroladamente. Geralmente, essas células alteradas, elas iniciam nos ductos mamários, originando então o carcinoma ductal, ou nos lóbulos, originando o carcinoma lobular. Os tumores invasivos são aqueles que podem chegar a produzir metástases para outros órgãos. Existem também os tumores não invasivos, que são chamados de carcinomas in situ, e eles estão contidos em uma localização da mama. Eles não têm a capacidade de se espalhar para o resto do corpo. Porém, eles podem evoluir para um câncer invasor e também devem ser tratados. Frente a qualquer um desses tumores, consulte com um especialista. Retornamos com o Papa Debates, depois da doutora Daniela Cornélio, a quem agradecemos. Antes do doutor Gilberto se manifestar, queremos saudar o nosso diretor regional, que eu cacei ele, estava passando, não sabia nem que estava no litoral, se não teria já participado do programa. Doutor Luiz Sadeu Piva, prazer tê-lo aqui. Igualmente, Paulo, é um prazer estar com vocês, com essa bancada aqui. E realmente estamos dando uma passada aqui no litoral para ver toda a programação do verão que a gente está realizando nas 10 praias, desde lá do cassino até aqui no nosso, até lá em Tuorres. Então, a gente aproveita esse final de semana aí também para dar uma girada em todas as casas. E aqui em Atlântida, que nós temos a parceria aqui com a Pampa, né? E, felizmente, os retornos estão sendo bem favoráveis. O pessoal está usando bastante, tanto o espaço de academias, como o espaço de pilates, as crianças. Então, é o que a gente se propõe, né? Trazer um momento diferente de lazer. Quando o pessoal não está no mar, então tem o pointe aqui. Sabe quem é que está todos os dias fazendo massagem aqui? O doutor Milton Machado. E isso que é um homem que está massagindo. Se fosse uma mulher, tu imagina. E espero que está sendo bem atendido, né? Não, é a minha procura de um profissional, não importa. Exatamente. O importante é ter o benefício, né? Eu sabia que ele se defendia, a dona Terezinha, está assistindo a esposa dele, então ele já ficou em guarda, entendeu? E se defende. Mas estamos muito felizes, é isso que a gente está... E agora, a gente está preparando a programação esportiva também. Já no próximo dia 11 de fevereiro, a gente tem a corrida aqui em Atlântida Sul. O Circuito Verão também andando a pleno, em 20 municípios do interior do estado. Que vão aquelas finais que a gente termina em março, lá em Torres, estendendo o veraneio. Então, são essas as atividades, o Festival de Música em Pelotas. Sei que nós estamos no Litoral Norte, mas vamos falar um pouquinho do Litoral Sul também. Dia 16 de janeiro começa a sétima edição do Festival Internacional de Música. Esse ano com 16 países representados, maestros de 13 países e 270 alunos. Então, a cidade de Pelotas, de novo, se transforma nesse grande centro cultural de música. e que é o maior festival de música erudita do Brasil, realizado no verão. Nós temos o do Campos do Jordão no inverno e o de Pelotas, que já está muito tradicional aqui acontecendo no nosso estado. Bom, o doutor Carlos... Aliás, nós temos o torneio de bocha, né? Ah, novidades do verão. Pode passar para ele de novo. O assunto era desemprego, eu só queria saber quantas pessoas são envolvidas, empregadas nessa operação. Olha, diretamente nós temos 100 pessoas nas 10 praias, que são pessoas que trabalham diretamente nas casas. E a grande questão de emprego e de trabalho é o incentivo que a gente dá pelo programa de temporada de férias. Nós já estamos com 15 mil, mais de 15 mil pacotes de veraneio comercializados pelo CESC. Isso representa 6 milhões de reais injetados no ramo hoteleiro. Então, isso é um aporte considerável que a hotelaria do litoral norte e também no litoral sul, porque nós também temos alguns pontos lá em São Lourenço, em Pelotas. Então, também são postos que são criados no veraneio e que a gente injeta, então, essa contribuição à economia do litoral. É que a pauta anterior era o desemprego que nós estávamos falando. Na minha opinião, o desemprego é a maior praga que assola o país. Na verdade, nós vivemos num mundo... nós somos um pouco diferentes do contexto do Brasil. Nós temos que reconhecer isso. Eu digo para o meu pessoal, agradecemos todos os dias a Deus a nossa condição. Mas uma coisa que me sensibilizou muito essa semana foi uma moça que ela tinha sido operada e ela... Existe um prazo mais ou menos lógico que ela estava inabilitada para o trabalho e ela queria um atestado para continuar sendo beneficiada. E eu disse para ela que aquele prazo já... o perito ia ver isso. Eu não podia fornecer um atestado... contemplá-la com o maior tempo, na nossa opinião. Eu perguntei a respeito dela. Ela é simplesmente economista. Ela tem mestrado e doutorado em economia pela URGS e está há três anos desempregada. E ela tem uma filha única, separada, os recursos dela se esgotaram. E ela disse para mim que não tem mais nada o que fazer. E ela disse uma coisa que eu fiquei chocado, que ela disse o seguinte... Doutor, eu não posso nem me prostituir. Ela tem, beirando, 50 anos. Então, realmente, eu fiquei aquele dia pensando nisso, porque nas minhas relações... Chocante isso. Chocante isso. Eu não tenho muita gente assim que está desempregado, que eu conheça. Então, eu não consigo ser sensibilizado, tocado por essas pessoas. Como foi essa moça com o envolvimento do desemprego. Eu acho que é a maior praga que o Fábio já comentaram aqui, que o presidente... E grande parte delas não é só recessão, é levado pelas leis trabalhistas que são desempregadoras. Perfeito. É um consenso... Os sindicatos pensam que agem benefícios do trabalhador, eles agem contra o trabalhador. Essa que é a verdade. E essa profusão de sindicatos que surge no Brasil é um escândalo. Temos mais de 15 mil sindicatos. Os sindicatos passaram a ter donos. Eles brigam para serem presidentes de sindicatos. É inacreditável. Mas eu acho que o SESC, por exemplo, e o SENAC e os SESES exercem um papel fundamental, viu, no estado na formação destas pessoas. Do jeito que está, as pessoas estão sem formação, sem profissionalização. O ministro do Trabalho que esteve aqui conosco no programa, ele disse que 25% da população brasileira são pessoas sem formação, não têm profissão declarada. Não sabem que são. E eu acho que nesse aspecto SESC, SENAC, SESI, SENAI, o SESC, claro que ele trabalha muito em função do desenvolvimento social do próprio trabalhador, mas a formação através dos SESES, especialmente o SENAC no caso do comércio, é fantástica. É, Paulo, a gente tem visto nas ações específicas do SESC, são dois setores que eu chamo muita atenção, que muitas vezes as pessoas não dão o devido valor, que é a economia vinculada à área cultural. A parte artística, a parte de shows, a gente tem muitas realizações aí pelo interior do estado, né? O que gera, o que movimenta a economia, a realização das atividades culturais e das atividades esportivas. muitas vezes não se dá o devido valor para essas duas áreas, mas tu tem todo um envolvimento, tem toda uma questão de logística, tem toda uma questão de hospedagem que vem na retaguarda dessa produção cultural. Então, são áreas que também têm uma empregabilidade bem considerável na medida em que tu envolve os cenógrafos, os iluminadores, que é um público que muitas vezes fica oculto. O Fernando sabe o que é fazer um espetáculo, fazer um festival, o que movimenta a economia. O festival de Pelotas, por exemplo, que a gente está começando agora, ele vai ter uma injeção lá em Pelotas de aproximadamente um milhão e meio de reais, com toda a ocupação hoteleira que demanda dessa atividade. E a ocupação dos bares, dos restaurantes, que a gente acaba gerando esse movimento na cidade. Perfeito. Obviamente que nós temos no litoral também um contexto que a sazonalidade leva a emprego para dois, três meses no máximo. E aí veja o risco que as pessoas correm. Admite por dois, três meses e já ganha direitos trabalhistas. Então, é difícil, né? É difícil de trabalhar ou operar com a lei do jeito que está, que não flexibiliza a possibilidade de empregos sazonais. Parece que agora nós vamos ter essa reforma que vai resolver essa questão, que é crucial. Porque senão ficamos de novo aqui, os pequenos empresários, micro empresários, na mão de funcionários, e eu quero trazer aqui o exemplo do Maribo, aqui na estrada, do mar, que deixou de funcionar porque colocava ali os funcionários para trabalhar três meses. Eles saíam e entraram na justiça e ganhavam, trabalhando três meses, que era o período de alta do Maribo. Nós perdemos o excelente comércio de excelentes produtos para a lei trabalhista, que é um absurdo, né? Então, muitas vezes, os sindicatos e os próprios empregados destroem com o próprio emprego. Vamos deixar bem claro isso. Eu não sei se tu concordas, o Guilherme, os demais colegas aí, como o Fernando e o Milton Machado. Concordo totalmente. A grande parte dos sindicatos aí exerce uma função que não é aquela que seria destinada, né, dentro da sua tipologia. Acho também que a legislação trabalhista do Brasil, chovendo molhado aqui, está ultrapassada. A gente tem que achar formas de viabilizar, enfim, essas contratações de maneira formal. Acho que deveria se pensar também em fazer uma legislação escalonada. A gente tem o entrante do primeiro emprego, a gente tem também a terceira idade, que pode ser empregada e elas trabalham em condições totalmente diferentes. A gente tem que viabilizar isso de acordo com o perfil. Alguns países já trabalham dessa maneira, né? Então, eu acho que já passou da hora da gente ter um estudo sério sobre isso, que proporcione, sim, uma forma mais fácil de gerar essa formalidade dentro do emprego e auxiliando as empresas também não terem um custo tão demasiado para a contratação, né? Isso vai gerar economia. Eu quero fazer um emprego, uma pergunta, uma pergunta para ti, Rui Armando Guéssica. Tu és um esmagador de tantos anos, hoje advogado. Por que tu não militas na área trabalhista? Porque eu era advogado, não atuava no direito de trabalho, depois fiz concurso para juiz de direito, de direito e não juiz do trabalho, e aí, bem no começo, quando eu fui para a Horizontina, o juiz de direito acumulava as funções de juiz do trabalho, né? E aí, dei uma estudadinha naquilo assunto. Mas os princípios que norteiam o direito comum são completamente diferentes dos princípios que norteiam o direito do trabalho, né? O direito do trabalho, não quero, agora que fique bravo comigo, mas ele está impregnado de um pró-mísero, que já passou demais a conta, né? Então, a minha formação foi uma formação do direito comum, direito penal comum, direitos todos da área processual penal e do direito civil e seus concentrâneos todos, por isso. Bom, eu só queria entender, está vendo que existem diferenças até de julgamento, né? Criminal, símbolo de trabalho... Tem outro restaurante, que eu não vou dizer o nome aqui da praia, que era um dos mais famosos, ele tinha um gerente que trabalhava a dezembro, janeiro e fevereiro, durante 10 anos, no final, houve um litígio entre o dono e o gerente e foi para a Justiça e ele teve que doar um apartamento, num acerto, para esse funcionário que era um gerente de três meses, depois de 10 anos. É, vamos ver como são as coisas. Fernando. É, o Justiça trabalhou, eu entendo bem, tive casas noturnas, né? Le Club, Chopin, e aí por diante. E o que sempre me chamou a atenção foi a maneira como essas reclamatórias trabalhistas acontecem. No caso de restaurantes e coisas, de garçons, tu vê o absurdo da pedida. E uma coisa sempre me chamou a atenção é o seguinte, tu senta na frente do juiz, o juiz lá, o senhor jura dizer a verdade, nada mais do que a verdade aqui e tal, e os caras mentem descaradamente nas suas pedidas, eles pedem 50 itens, ganham um, consequentemente... O Padu ganhou um, né? E perdem em 40, alguma coisa assim. E o que que acontece com esse funcionário que mentiu descaradamente, dizendo que trabalhava 24 horas por dia, que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e assim sucessivamente. E as reclamatórias encaminhadas pelos sindicatos, elas já vêm mimeografadas. Elas são a mesma para qualquer um do cara que recorre. Eu sou um trabalhista fantástico, a fulana de tal, sexo masculino, professor, profissão pintor, mulher. Eu copio e colo, é desgraçado, rapaz, o juiz tem que prender um advogado que faz uma coisa dessa. É que tem um negócio, o doutor Rui vai poder falar melhor do que eu, na justiça do trabalho não existe sucumbência, né? É diferente do direito civil. Então, no direito civil, se tu pede mais do que é devido, tu acaba sendo condenado depois em custos, em ter que pagar honorários por aquele pedido, né? É demasiado, porque tu vai ter uma sentença parcialmente procedente. Na justiça do trabalho não existe, tu não vai pagar a sucumbência do advogado da outra parte. Então, tu pede tudo, o advogado acaba pedindo tudo, mente, se cria, eu acho que um elo superficial, é mais superficial. Mas tem mais uma questão que eu considero absurda, com todas as vezes que eu vou pedir. Por exemplo, se você está litigando com o seu empregado e ele entrou com uma reclamatória e aí encontrou ele na rua, vem cá, vamos acertar esse negócio aí e tal, vamos parar com esse negócio. Tá, vamos ver, então. Aí se reúnem, o juiz pode se negar a homologar o acordo se ele achar, não, mas isso aqui está muito pouco, isso aqui eu não vou homologar. Aí na minha cabecinha clássica, assim, eu custo a poder compreender isso aí. Isso tu fala no exterior, isso aí, não, é mentira, isso não existe. Mas eu fico mais, ontem ficou um amigo meu, coronel de pijama da Brigada, aposentado há três anos, está com 54 anos, se aposentou com 51, e eu questionei ele, não ele, ele está, é legal a aposentadoria, como foi a tua precocemente também, né? A gente sabe que tu entrasse numa profissão que te levava uma aposentadoria depois de cumprir três, três anos de trabalho, nem o teu caso, nem o deles são ilegais, são absolutamente ilegais, estão dentro das normas legais. Mas o que a gente escute é a lei, mas ele tomou para ele isso. Eu comecei a correr atrás de bandido com 18 anos de idade. Quando eu saí da academia de polícia militar, eu comecei a correr atrás de bandido e estava sempre à disposição da minha corporação. Eu estou com 12 anos a mais que ele, estou à disposição da minha empresa 24 horas por dia, não entendo que seja explorado pela minha empresa, pelo contrário, eu acho que só o trabalho aumenta a dignidade do ser humano, e foi isso que Getúlio Vargas disse, está lá na prefeitura de Porto Alegre. Mas convenhamos, a sociedade não suporta mais estas aposentadorias precoces. E, por outro lado, vê um desembargador como o Dianaro sair aos 70 anos chorando, querendo continuar no judiciário. Não pegou a lei da bengala, que agora pode ir a 75. Então, está com notório saber, está com tudo e tal, quer continuar, não pode. Só que, numa vaga dessas, tem cinco aposentados e três pensionistas, na mesma vaga de desembargador que nós levantamos isso. Então, é impressionante como as leis têm que ser adequadas a tempos modernos. Não é mais possível. Cada vez mais, menos pagam essa conta. É o contribuinte que paga essa conta. É insuportável. Tem que mudar isso aí urgentemente, dentro desse bojo de análise da esfera pública também do trabalhador. Realmente, para mim, para muitos, ela foi altamente favorecedora. Nós vamos agora ao ponto final, com o Gimo e a nossa querida Fasinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. Ponto final. Vamos começar lá pela ponta direita, com o Fernando Derivie Vieira. Bom, ele falou que vibrou com essa situação da bengala. Vibrou porque ele trabalha em iniciativa privada. Não, não, não. Sou da Universidade Federal. Ah, da Federal. Ele é professor. Mas se tu te aposenta, tu não te aposenta com a integralidade? Eu já podia me aposentar agora. Com a integralidade? Mas não é a minha intenção essa. Eu gostaria que ocorresse comigo que me tirasse, olha, você está gaga, está fazendo tudo errado, sai. Isso que eu gostaria. E se a PEG for aos 80, eu gostaria de trabalhar até os 80. É para transmitir esse conhecimento todo, né? Enquanto não estiver falhando um pouco aí, eu estou tocando fecha. Mas como é que fica, por exemplo, agora, Paulo José, o governo está demitindo essas empresas que estão sendo fechadas por lei das assembleias aí. No caso da Corag, por exemplo, já não tinham recebendo as possibilidades de despedir, a Justiça já mandou reintegrar todo mundo? Mandou reintegrar? Está mandando reintegrar todo mundo que está sendo demitido. Como é que faz? Qual é a força de lei que tem? Quando demite, manda reintegrar. O Collor acabou com o BNH, demitiu todo mundo do BNH, passou o FGTS e o Sistema Financeiro Habitacional para a Caixa, que atrasou, ninguém sabia na Caixa fazer. Atrasou, acabou com o Sistema Financeiro Habitacional. E a Justiça mandou reintegrar todos os funcionários. Quer dizer, não adianta nada. Não tem solução. Não tem solução. Milton Machado. Bom, professor, se não houver uma mudança no sistema trabalhista brasileiro, muitas empresas já quebraram e muitas vão quebrar nos próximos anos em função dessa lei agressiva e totalmente a favor sempre do empregado e contra o empregador. Parece que há, sim, um prazer quando um empregador é condenado e consegue fazer com que a empresa pague funcionários. Se não paga, já te penhora a conta bancária, te penhora, bloqueia os teus imóveis, os imóveis da empresa. Então, é algo assim, olha, que... Aí que a gente começa a entender por que tantos empresários estão desistindo, estão vendendo suas empresas, ou até fechando, e em vez de aposentadoria. E o governo quer também acabar com muitas aposentadorias. Então, não adianta prorrogar até 70, 75 anos se você não puder também levar uma vida saudável. Mas acho que tudo isso é legislativo ineficiente. Culmina na mesma coisa. Porque, mesmo quando se fala em aposentadorias precoces, na verdade, o que acontece? O tempo de vida antes da expectativa de vida era outra. A legislação que não se atualizou para cobrir isso, não fez escalas, pontes, enfim, se criou algum mecanismo para que pudesse acompanhar a aposentadoria e a expectativa de vida do cidadão médio. A legislação trabalhista é a mesma coisa. Se em algum momento foi necessário um maior rigor, a gente tem que atualizar. Tem que ter um legislativo que consiga entender o clamor da sociedade, o clamor da realidade, na verdade, e adapte aquilo, não deixe crescer demais animais as restrições a ponto de acabar com a competitividade da indústria brasileira, que também tem que competir fora do espectro do país e acaba, enfim, não conseguindo colocar um preço em linha com uma posição mundial. Acho que tudo isso culmina, mais uma vez, naquilo que eu bato sempre, a gente tem que votar melhor e tem que ter pessoas mais atuantes lá para nos defender. Doutor Luiz Tadeu Piva, seu ponto final, meu querido amigo, agradecendo aí a parceria de sempre, importantíssima para nós, do nosso Sesc Fê Comércio. Bom, o meu ponto final, aproveitando, falando a respeito do assunto aqui, eu acho que é um momento muito importante para discutir tanto a legislação da previdenciária como a trabalhista, com uma questão que tem me causado um pouco de preocupação, que é o seguinte, a cultura que nós temos no país para a empregabilidade a partir dos 50 anos. Quando nós falamos aqui, a gente fala de professores universitários, fala de juízes, mas quando nós descermos um pouco o contrato social e nós virmos os empregados de fábrica, de indústria, eles não ficam empregados até os 65 anos. As indústrias têm uma cultura de fazer a troca, o comércio também faz isso. Então, nós vamos elevar o tempo de contribuição, o tempo de idade e de aposentadoria, mas nós temos que ver a conjuntura social, porque não sei quantas dessas pessoas de menor escolarização vão ter emprego até os 65 anos de idade. Isso também é uma questão que tem que ser considerada nesse aspecto aí. E ficar o convite, então, obviamente, para quem estiver aqui no litoral, que venha aqui em Atlântida ou em alguma das praias, participe da programação de verão, enriquecendo com lazer os seus momentos aí nesses meses de janeiro e fevereiro. Perfeito. Nosso vice-presidente da Saba, nosso médico e grande traumatologista... Obrigado, Paulo. O meu ponto final é uma mensagem de otimismo. Eu digo para o meu pessoal, às vezes, o seguinte, olha, estamos nadando a favor das ondas. Ou estamos nadando contra as ondas, que é o momento mais difícil. Hoje o Brasil está nadando contra um tsunami em todas as áreas, mas isso vai passar. Nós venceremos isso para demorar um pouco mais, um pouco menos. Eu só vejo uma atitude que nós podemos fazer para vencer isso mais rápido. É trabalhar, trabalhar, trabalhar como afinco, como o nosso presidente Parisotto, que ontem levantou vaso, pregou planta, pregou vaso na parede, limpou o chão. E tu só olhando? Não, até o... Olha o Parisotto lá, aquele vaso não está no lugar. O painel, o painel, o painel de trás... O Parisotto ia lá e colocava o vaso. Não, não é verdade. Bom, hoje eu demorei umas três horas o painel de trás do vizinho ali. Eu gosto muito de plantas. Eu coloquei todas aquelas plantas que você viu ontem, naquela maravilhosa festa de ontem à noite. Muito obrigado. Nosso desembargador Rui Armando Gessinger. Queria fazer um apelo ao nosso prefeito municipal. Veja só, a orla marítima é o cartão de visitas. Você recebe um amigo de fora. Vamos dar um pulinho aí na praia. Eu paguei um vexame bárbaro no festival de Oranguá, nessa passagem do Ano Novo. Garrafas. Olha, um horror a sujeira na praia. E assim, depois de cada fim de semana, ah, pois é, mas o povo é mal educado, fica tirando das coisas. Pois é, o povo é mal educado, fica tirando das coisas, mas a prefeitura tem que ir lá limpar. Tem que ir lá, porque o IPTU que nós pagamos não é barato. E, claro, dizem que o prefeito está olhando muito para as vilas, para cá e para lá, muito certo. Lá para os postos de saúde, muito certo. Para as escolas, muito certo. Mas tem que cuidar. Tem que cuidar aqui da nossa praia. E eu faço esse apelo, é prefeito Celso, né? O nome dele. Silão. Silão. O Celso era aquele anterior. O Celsinho anterior. Silão. Não, que agora se reelegeu, né? Sim, o Silão se reelegeu. O Silão se reelegeu aqui, né? Então estamos, não, sob nova... Sobre a edge de nova gestão. Então, em defesa do Silão, é o seguinte, eu viraneio há muitos anos aqui, ele foi o que fez essa fantástica, essa Avenida Beira Mara para nós aí. Se ela está... Não foi a Bebel? Não, a Bebel também, lógico. A Bebel também ajudou, mas o prefeito, o Mandachuva era o Silão. Falta muitas lixeiras também, né? Você anda... Não tem lixeira. Não, essa frente aqui, ó, aqui onde está o Laude do Sesc, aqui, aliás, maravilhoso, é uma meia quadrinha de buracos, tio. Por que não arruma? O que que passou o inverno inteiro? Por que não arruma, não tapa os buracos ali? Por que que tem que estar esburacado? Me explica. Será que não tem recurso suficiente? Olha o que arrecada o município de Xanguilar, é uma fábula com os condomínios. Aqui não vai chamar os foguetes, vai faltar dinheiro para o foguete dele. Mas ele botou foguete? Não sei, mas deve faltar para os rodeios. Não, mas vai faltar dinheiro para os rodeios, para a foto da festa das motos aqui, lá em outubro, vai faltar isso aí, tem que cuidar, né? Bom, eu não sei se ele fez tudo isso aí, mas eu quero agradecer... Pão e circo à política brasileira. Quero agradecer ao nosso Fernando Vieira, parabéns pela Festa Nacional da Música, que agora deve atravessar o Parque do Oceano para chegar a, nesse primeiro semestre, a Fernando Noronha. Não esqueça os pacotes, tem barco, tem cruzeiro, pode atravessar nada, que é mais barato, que é o pacote mais barato que tem a nada, com direito a um cróxico no meio dos tubarões. Não, é excelente, Fernando Lá. Parabéns, a ideia é brilhante. E continuo com o sucesso para o segundo semestre aqui em Porto Alegre. Milton Machado, nosso São José, já começou a pré-temporada? Sim. Foi em Não Me Toque, não? Não, não foi em Não Me Toque, eu dei... na hora caiu fora novamente, eu estive prometendo todos os... Quando viu o rol de necessidade, tinha 200 chinesinhos, aí o Ney desistiu. Não, porque só tem, o que é que falou, holandeses... Só holandeses lá em Não Me Toque. Não, mas é uma brincadeira que a gente faz, que está dando certo. Está ali, olha, o Ney olhou para cá, ele está no cafezinho. E dia 29 de janeiro, primeiro jogo para o São José, já entra num clássico que é contra o Cruzeiro, né, e vamos tentar aí repetir ou até melhorar o que fizemos em 2016. Está certo. Nosso querido amigo Guilherme Portela, da nossa Lactalice, parabéns pelos investimentos do Rio Grande do Sul de novo. Obrigado, Paulo. Vamos, enfim, trabalhar juntos aí para se a gente consegue agregar um pouco mais de riqueza aí para o nosso estado. Obrigado, obrigado, Guilherme do Guedes, Guilherme. De novo, parabéns pelo evento, o jantar, o primeiro da temporada realizado pela Saba e sucesso para todos os empreendimentos que nós vamos estar juntos com o SESC aqui em todo do litoral do Rio Grande do Sul, como estamos em todo o estado do Rio Grande do Sul, Luiz Tadeu Piva. Leve um grande abraço ao nosso presidente Luiz Carlos Bom, nosso querido amigo. E eu vou entregar aqui os três ingressos do nosso Aqualocos, um passaporte individual, são três para o Fernando Vieira. três para levar suas crianças lá, viu, o Fernandinho e a Manoela, o Milton também, três. Não pode guardar para os netos, Milton, que já estão chegando aí. Guilherme e Portela, tem filho, Luiz. E duas. Duas, então? Duas, cinco. Então vai levar lá no Aqualocos. O neto, tá? O Neto. O nosso juiz já chegou em Cachoeira? Ainda não. Mas vai, em seguida vai acabar. Vai para a Cachoeira? Estamos esperando ela em Cachoeira lá. Já estou do... Ah, estamos esperando ela. Obrigado. Grande, Carlinhos, Luiz Tadeu Piva, também. O nosso Aqualocos aí, temporada a pleno. Lotadíssimo o Aqualocos aí nesses dias todos de dezembro. Agora vamos ter o Aqualocos também ano inteiro. Também no inverno, com as águas termais, que terá disposição dos nossos queridos clientes lá do Aqualocos. E eu já sou meio dono do Aqualocos, aqui me coloco nessa situação. Retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, com mais um Papo Debates. E duas vezes por semana aqui, diretamente do litoral norte do Rio Grande do Sul, da nossa sábada, da nossa atlântica, lá no lounge do Sesc, tudo de bom, né? Com a nossa TV Pampa e o Pampa Debates. Obrigado, até lá.